Bota outro, por favor. Ou se é a erupção de um vulcão. Se é um vulcão ou um meteoro, vai acontecer uma grande inundação e nesta grande inundação milhões não verão. Há poucos dias, eu vendo um vídeo do pastor Efraim Rodrigues, ele é de Porto Rico. Ele dá detalhes de uma grande catástrofe justamente no período que o Senhor também nos revelou. Só que a ele, o Senhor mostrou com riqueza de detalhes. E ele diz que é um grande meteoro que vai se chocar com a terra. E ele até profetizou um local que vai cair, que é Porto Rico. E vai devastar aquela região todinha. Milhões morrerão no mesmo instante naquele local. E como consequência deste fato, ou seja, da queda do meteoro, as Américas, toda a zona costeira serão atingidas. Inclusive o Brasil, a América do Sul. Nós temos bem poucos dias. Eu não sei se vai ser agora em setembro, se vai ser em outubro, se vai ser em novembro, dezembro, janeiro, eu não sei. Eu sei que até agosto de 2015 acontecerá. Neste período. E eu gostaria que você estivesse preparado. Porque vai acontecer. Ela está preparada com a garrafa de pinga, meu filho. Está aí, gente. Mais um, mais um. Ô, meu pai. Olha, gente, que me deixa abismado. Aí vocês dão risada, né? Mas tem gente que acredita. O que eu não entendo. Igual esses senhores, os dois últimos. São senhores de idade. Idade. Pessoas de cabelos grisalhos. Pais de família. Que têm filhos. Aí você olha para os dois últimos. Não para o primeiro, que aquele é um vagabundo, é um lixo. Mas mesmo assim influenciou muito as pessoas que fizeram besteira. Mas esses dois são homens experientes. Aí eu pergunto para vocês dois. Vagabundos. Salafrários. Vocês não honram o que vocês têm entre as pernas? Não, seus canalhas. Hã? Vai ter postura de homem. Ensinando uma merdança dessa. Porque não se esqueça que tem gente que dá atenção no que vocês falam. Tem gente que não tem quem não, senhores. Tem gente que é analfabético, não lê. E fica no negócio. É vida espiritual. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Homem de Deus é o cão. Paulês. Campada de raça, de picaretas do infernos. Já falei. O que chega aqui vai ser um por um. Um por um vai ser lapada. E vocês, acordem. Não deu vida a essas corjas, não. Agora virou febre do rato e da bombônia. Qualquer coisinha é o fim do mundo. Veio a praga no país é o fim do mundo. Veio lá o chip e a maca da besta. Maca de bom, meu pai. Dá bom. Ó diretor da produção. Me ajuda eu. Me ajuda a produção. Que a garganta seca. A alma aqui. Se eu tenho alma, se eu tenho espírito, eu não sei. Mas que daqui, ó. Dá aqui na mão. Dá. Daqui a pouco eu vou rachar isso aqui no meu. Vou falar. Eita. É conserto de Deus. Pum. Tô rachado. Rachar tua cabeça miserável. Tua cabeça é desgraçado. Agora é março. É outubro. Aí eu pergunto pra vocês, profeta. Que raio de Deus que é isso que vocês têm? Que Espírito Santo que é isso? O outro falou que o cometa ia cair 30 dias depois do Papa Francisco assumir o trono. Não caiu porcaria nenhuma. Aí vem um outro xarope. Outro doido. Que esqueceu de tomar umas 10 caixas de gardenal. É isso? É. Ô psiquiatra, doutor. Você que tá me assistindo, doutor. Por gentileza. Me ajude. Ajuda eu. Ajuda. A colocar esse povo dentro das clínicas. Internar esses miseráveis. Aí vem outro dizendo que é em março. Não vai acontecer nada. Aí vem outro miserento pegando a rabeira do outro. Não sei de onde. Vai dizer que é em agosto. Ô gente. Para com isso. O problema não são vocês falarem. Que tem gente que acredita nisso. A crinice besterol. Se você falar que o pau é merda. Ele vai achar que o pau é merda. E merda são vocês. Uma fossa cheia. Do que não presta. Cambada de vagabundos. Os três. Vem aqui para São Paulo. Vem. Vem os três aqui. Vem. Vem cá. Conheceu o professor Fábio Sabino. Vem. Você vai ver a giripoca piar. E a madeira quebrar. Sentando a madeira. É desse jeito que a gente faz. E se prepara. Viu pastorzinho. Você aí. Viu. Deixa chegar o teu vídeo aqui. Vai chegar. Já está chegando um monte. Já vai ficando com medinho aí na tua igreja. Viu. A não ser que você proíba. Como o templo de Salomão proibiu a entrada de celulares. Tá. Então proíba. Porque eu digo que você fala merda. Na tua denominação. Não. Vai chegar aqui. E o pau vai comer. Gostaram senhores? Sentando a madeira. É isso mesmo. Não se esqueça. Quer ver? Professor Fábio Sabino continuar. Lembre-se. Quinta-feira que vem. É o meu último programa. Se eu não tiver ninguém que possa patrocinar. E me auxiliar. Infelizmente vou ter que parar. Estão gostando. Sabe o professor? Rasgar a verdade. E mostrar o que esses. As lambanças que esse povo vem falando aí. E ninguém teve a cara. A pulsa pra colocar aqui. Como o professor tá colocando. Pra rasgar mesmo. Tá gostando? Tá ajudando você? Tá te livrando? Desses miseráveis? Então. Colabore. Com o professor Fábio Sabino. Como? Manda aí pro meu e-mail. Tá aí o meu e-mail. Professor Fábio Sabino. Arroba.com.br. Eu já tô com o contrato. Tudo em mãos. Entro no meu site. www.professorfabio.com.br Adquira. Produção. Manda aí os dois DVDs. Pra você poder adquirir. Olha o que que eu tenho pra vocês aí. Senhores. Eu tenho aí os materiais. Pra você poder entrar lá no meu site. E adquirir. A produção vai colocar aí no telão. Aí está. O Papa não é o oitavo rei. Foi o primeiro vídeo lá. Com o Capiroto. O Poço cheio de demônio. Dizia que o Papa era o oitavo rei. Tá aí um DVD que eu provo que não tem nada a ver. O oitavo rei não tem nada a ver com o Papa. Pode passar o outro, produção. Aí depois as pessoas chegam dizendo que o chip é a marca da besta. É o 666. Quer saber qual é a marca da besta? Se é 666. Tá aí o DVD que vocês estão vendo aí também. Adquira no meu site. Produção. Pode passar pro próximo aí. Aí tem gente falando tanta asneira. Mas tanta asneira. Você quer ter conhecimento, senhores? É só adquirir os produtinhos. Pode passar o próximo aí, produção. Vamos pro próximo aí que eu vou passar pra você. Não sei qual que é. Pronto. Aí ó. Você quer saber sobre as sete igrejas da Ásia do Apocalipse? Tá aí. Uma coleção completinha. Está no meu site. As sete igrejas da Ásia do Apocalipse. Pode passar o próximo aí, produção. Tá aí ó. Por apenas 140. Está na promoção, viu? Depois eu vou aumentar o preço, tá? Pode passar o próximo aí, produção. Por favor. Depois desse aí. Aí ó. Quem queria aprender hebraico? Se eu queria aprender hebraico para ler a Bíblia na língua hebraica. Tá aí ó. O curso completinho no meu site. É só entrar lá e adquirir esse produto. E por último, é a série Deturpação do Novo Testamento. Tá aí ó. São oito DVDs. Quer saber o que foi deturpado? Ainda mais o livro da Apocalipse. Ainda foi deturpado. Então compra esses oito DVDs e você vai ver. Eu dou o que foi, onde foi e por quem foi. Ainda dou o nome. Ainda dou o nome aos caboclos, aos capirotos, tá? E aos banguelos, tá certo? Então se adquire os produtos do professor Fábio Sabino, assim você ajuda o professor a fazer essa programação e dar continuidade nesse trabalho aqui. Bom gente, eu quero aqui convidar a minha amiga, a doutora Tamara. Doutora Tamara, por gentileza, vem aqui. Aqui gente, eu estou aqui ó, e a doutora não é pequena não, a doutora é grande. Médico professor, da outra vez eu apresentei o professor Cláudio Miranda. E agora aqui está a doutora Tamara, essa aqui. Também é minha doutora, ela veio de verde, como aqui tá falando, não tem problema não. É minha doutora também gente. Eu estou forrado, forrado de advogados, tudo que vocês imaginarem. Magistrado, promotor, desembagador. Você quer mexer comigo? Mexa. Olha o tamanho dessa aqui, essa aqui ó. Se ela der um tapinha aqui ó, no programa Sentando Madeira, hein doutor Tamara? Aqui a mesa vai rachar, viu? Então a doutora Tamara está aí, senhores. Eu estou apresentando, só para os senhores saberem que o professor Fábio Sabino está respaldado dentro da legislação aqui. E aqui eu gosto de sentar a madeira, que eu fico aqui ó. O professor Cláudio Miranda tem as costas largas, essa aqui tem uns braços e mexe, viu? Doutora Tamara, obrigado, viu, pela sua participação, viu? Então está aí gente. Então aqui o professor Fábio Sabino aqui, depois vou trazer meus amigos, doutores juízes, tá? Amigo meu, doutor Caramuru. Doutor Caramuru, um abraço para você. Então eu tenho muitos amigos aí gente, são 14 anos ensinando, exercendo a docência. E nesses 14 anos conheci muita gente boa, mas também conheci muita gente ruim. Mas vagabundo, salafrado, picareta, para sentar a madeira, é só aqui mesmo. Tá certo senhor? Então, um beijo, um abraço a todos vocês, até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.